Mas eu sou de São Paulo, né? Meus pais casaram e foram pra São Paulo, era naquela época quando as pessoas casavam e iam pra São Paulo porque as pessoas queriam uma melhor qualidade de vida. Eles são da zona rural, aqui, ambos da zona rural, casaram e foram morar lá e após dois anos que eles estavam lá, eu nasci e vim embora com um pouco... Mas veio criança ainda? Vim criança com dois anos e meio. Minha mãe veio primeiro, a gente sabe a temperatura de São Paulo como é, o clima, muito frio lá, então eu tive uma bronquite aguda com dois anos e pouquinho, hoje já é sério. Medio de adaptação. Exatamente, então o médico recomendou, eu ia sempre conviver com esse tipo de situação. Então meus pais optaram pra vir pra cá, então minha mãe veio primeiro e meu pai veio depois. Tá certo. Nesse período que você cresceu aqui, no período da infância, digamos, foi nesse período que você já começou a descobrir uma certa inclinação, provocação que você exerce hoje da sua profissão que é rádio, ou é um meio de comunicação, ou não, ou você teve outra... Rapaz, é interessante, né? Porque desde pequena assim eu já mostrava que eu ia trabalhar com microfone, o microfone não ia ser um problema pra mim. Até quando eu, na minha fase adolescente, eu queria ser cantora de forró, cantora de forró, mas eu sou hyper desafinada, eu falo, eu posso até falar bem, tenho uma voz até legal pra falar, mas pra cantar eu sou péssima. Mas desde pequenininha, eu não gostava muito de brincar de boneca, eu brincava com microfone, pegava o microfone, ficava no espelho e não ficava cantando, eu ficava falando. Aí minha mãe dizia, puxa, essa menina, em vez de estar cantando, tá falando. E daí foi surgindo, né? Foi aparecendo, o microfone sempre foi um aliado, fosse ele de brinquedo, entre os meus brinquedos tinha um microfone lá. Então, ali já mostrava, né? Enquanto pequenininha já mostrava ali pra que era, essa vocação aí tava acontecendo. E só faltava descobrir quando tivesse maiorzinha, foi o que aconteceu posteriormente, né? E essa se descoberta, essa descoberta se deu no período da escola, que a gente tava conversando um pouquinho em off. Exatamente, na escola e na igreja. Na escola, quando eu tinha alguma peça de teatro, alguma coisa, eu sempre era a narradora. Na igreja eu apareci bem mais. Na igreja era também pastorais, né? É. Que eu acho que era pastoral da criança, pastoral da... Isso. Primeiro eu fiz o catecismo e pra fazer o catecismo a gente ficava um ano, ia todo sábado pro catecismo, pra gente aprender e tudo mais, pra fazer a primeira comunhão. Então eu ia lá. Depois eu participei do grupo juvenil, tudo isso na paróquia São Francisco. Então eu participei do juvenil, depois eu participei do grupo jovens. Então a gente... Lá eu descobri essa vocação com a voz e esse amor pelo rádio, porque eu queria ir pra escola. Eu não queria... Eu sempre estudei pela manhã e eu não queria ir pra escola pra ficar ouvindo os programas que tinham na época, que eram os programas... Você tinha no horário de acordar. Não, é porque eu queria ficar escutando os programas que tinham na época logo cedinho. A renda que era do horário. Os programas que tinham que eram sobre mortes, né? Falava sobre o que ainda tem até hoje, né? Os programas logo cedinho. Então eu queria ficar escutando. Eu não queria ir pra escola por conta disso, porque eu queria ficar ouvindo. Eu gostava que era a voz, como é aquela pessoa, como é? Como é? E a gente escuta eles... E projeta a imagem, a gente escuta e a gente não vê, né? E paralelamente na paróquia, quando tinha as peças de teatro, a gente fazia todo o roteiro, tudo. E eu era narradora. Ia pro altar, pegava o microfone, todo aquele protocolo que a igreja católica pede, né? Então tudo aquilo... Na liturgia da missa, ou não? Isso. Exatamente. Então foi a partir daí que eu descobri essa minha aptidão. Aí já nesse período eu comecei a procurar rádio, pra trabalhar em rádio. Procurei aqui em Caruaru, mas não tive, assim, como, não tive oportunidade. Aí fui pra São Caetano. Eu fiz um teste lá e fiquei trabalhando em uma emissora lá, a FN. Aí eu trabalhei lá um período. Mas aí, era emissora comunitária, muito pequena, né? Eles não tinham como pagar um salário, então era outra cidade. Eu tinha custo com passagem. Então naquele momento ficou viável. Nessa fase aí, eu já tinha o quê? 16, 17 anos. Tinha que trabalhar pra me manter. Tinha que trabalhar pra me manter. Então eu tive que optar. Ou eu continuava lá, ou eu vinha construir, o que eu queria, né? Aqui. Então foi quando eu tive, não, eu vou ter que parar. E foi quando eu parei, aí fui trabalhar, fui fazer toda uma... Tive que construir, né? Aqueles nossos sonhos, né? Aquela construção da gente se manter. Estudar, fazer faculdade, tudo isso pra poder realizar o sonho. Então foi isso que eu optei. Aí, pô, mais tarde, aí eu entrei na faculdade de jornalismo. Aí fiz o meu primeiro teste, que foi pra uma TV. Já com a Favipe. Já com a Favipe. Fiz um primeiro teste, que foi na TV. Fiz um teste e tal, aí não me chamaram. Aí eu fiquei super arrasada, né? Fiquei muito triste e tal. Seis meses depois, teve um teste pra Radional, na época, na Radional, isso foi em 2010. Eu já tinha começado no rádio, não. Eu já tinha começado a estagiar em 2009. Foi meu primeiro estágio. Esse ano eu completou dez anos. Não, eu comecei... Era no site. Era no site. A gente tava cobrindo o São João e a gente alimentava esse site. E a gente gravava áudios pra colocar lá no site. E na época era um site muito desenvolvido, porque não era todo o site que em 2009... Que tinha essa... Que tinha essa ferramenta, que a gente poderia colocar essa plataforma lá. Então, aí quando foi em 2010, aí eu fiz seis meses depois do teste da TV, que não deu certo. Aí eu fiz o teste do rádio, que eu concorri com 13 pessoas e passei.